E aí Aí rapaziada, em 30 minutos aqui o outro lado chegando Um dedo do bicho ali, ó, parte 2, galera Agora o baixo tava entrando no meio, com a moto noob Vou levar um missile, vai Acabou, acabou, o bicho do bicho Acabou Ele vai correr, agora a gente sai Ó, a gente sai girando Eu não acho ele, mano Uma torpeda não pegou Olha, pegou É o bag em cima, velho Pega em mim É o bag em cima, velho, viu, ó Ele quer pegar nois no canhão Olha, eu não pego ele, mano Muito legal E eu também não Ah, até eu tô tentando girar, né Dois de frente Criar Ah, eu tô pegando Tá chuva Aí é galera eu não sei é daquele jeito Agora não tem nada pra pra cima Que hard core Acho que agora é pra cima não É bom pra eu esperar aqui É galera, agora começou o tal de bate aqui também Começou o de abate aqui ó Tá já? Vamo Vamo lá galera Começou o debate aqui da eleição Nós vamos fazer a democracia Ele falou, vamos fazer a democracia Agora não é bom fingir que o cara lá é o É o PT e nós somos do Bolsonaro Tá ligado? Se vir feminista também, melhor aí Vem um monte de feminista Pra matar todas as pessoas Tá ligado? Matar no jogo gente Vai me prender aqui, tá ligado? Vamo lá rapaz Aeee Hã? Por que? Por que? Nossa, olha Tô esperado de chegar muito agora Um grande abração toda É galera, agora eu vou pra cima de novo O que é o hambúrguer? Não sei né, galera Quer saber sobre o que é o hambúrguer aqui Quase recuqueu Tanto que eu não trouxe o hambúrguer Hã? F2? 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 Não, mas a gente tem um pouquinho A gente tem um pouquinho Deixa um pouquinho só O radar Legal O radar Olha tá com o do radar ele Vamos ver he Na caixa A caixa ajuda a não explodir No olho Agora estamos aqui E ainda saia Pode até vir aqui O debate Da Globo Que andei o strike O Globo não dá strike de novo não Dá dinheiro Vamos lá rapaziada Tá aqui é o Bastia Gostar tudo do radar Que cortei o bagulho dele E joia sumiu mesmo Vamos um pouquinho mais pra nós ver Vou pegar hamburgue de morto O fato é que eu vou pegar hamburgue Se eu pegasse que eu ia pegar hamburgue Muita matou Vou olhar aqui a traseira dele O jato Logo o assisti-board está ok O manual está ok Uou Pegou O outro pegou Agora foi o Jonathan Tá com o bagulho que aparece de noob hein gente Cuidado Cuidado Joyce Tá com o bagulho que aparece de noob Cadê o nome dele? Não sei se ele nem aparece aqui Pode ser um android Ai Stephanie Eu não aceita E aí Oh E aí Eu souber E aí E aí Ah! 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 Hum... Escrevi errado aqui... Ah! Ah! Pronto! Pois é, né? Matou, mas está no modo noob, galera. Então é complicado, hein? Até que foi o vídeo aqui do jato. Vou comer um hambúrguer aqui. Vou falar me pegar no modo noob. Poxa, eu sou saudável de noob. Galera, sério. Eu faço um vídeo aqui de guerra, hein? Vou dividir em duas partes. Se for curtinho aqui, eu faço um bônus da guerra. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.